Cantando a barra G transmission Por absurdo a ficar ligada e até ا치 Pedrana Nunca O que é isso? Isso isso! Mas não se reasonem. Quando você estiver em seguida, você não deixa essa voz que você quer. Praça. Bom... E aí? Essa é uma coisa. Essa é uma coisa. Hello? Você não vai ouvir? Você não vai ouvir? Oh, sim. Eu não vou ouvir. Ok, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Magnifique Mong zusammen Com sagt Yanрыde Dê a Goethe Dê, ha Dê Haces É, 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 é.